Música No interior do município de Bozano, no noroeste gaúcho, as crianças de uma escola rural aprendem desde cedo a dar valor para as abelhas nativas sem ferrão. Os estudantes construíram um meliponário no pomar da escola. Hoje não tem trabalho na lavoura, mas dentro do galpão começa uma sinfonia produzida pelas ferramentas. Vitor, de 8 anos, está fazendo uma casa, neste caso, uma casa para abrigar abelhas. Concentrado, o garoto segue o projeto que veio no tema da escola para ser feito em família. Hoje, na verdade, foi feito tudo o processo numa vez só. Foi encerrada a madeira, pregada, dado uma lixada e está ali a casinha pronta. Menos de meia hora está pronta a casinha. A mãe não compareceu no galpão, mas mandou um doce para recompensar o esforço do filho e do marido. Isso é muito bom, que nem o filho, para seguir o exemplo nosso na lavoura, na agricultura, isso é um incentivo para ele aprender junto e ser mais motivado. Depois de pronta, a caixa de abelha é trazida para a escola São Pio X, única escola de bozano a funcionar no meio rural. A caixa de abelha do Vitor se junta a muitas outras feitas pelos colegas de escola. As caixas vão inaugurar o meliponário da escola São Pio X. No local, serão instalados vários enxames de abelhas sem ferrão nativas do Brasil. Todo esse processo de implantação do meliponário na nossa escola começou quando nós fomos procurados pela Gisiane Bogormi, que trabalha na Imater de Bozano, e ela nos fez essa proposta. Nos trouxe alguns molders, nos explicou o que seria um meliponário, que é o cultivo das meliponas, que já que são abelhas sem ferrão, nós poderíamos fazer no ambiente escolar. E eu acredito que ela fez todo esse processo também por saber que a nossa escola é uma escola do campo e que a nossa escola trabalha com a agroecologia. Nós temos como carro-chefe na nossa escola a agroecologia. Elas estavam procurando, então, um projeto que visasse o meio ambiente. E as abelhas, através das meliponas, que são as abelhas sem ferrão, se enquadrariam muito bem para a área da sustentabilidade, visto que as abelhas têm grande importância na polinização. 75% dos cultivos agrícolas dependem da polinização das abelhas e também das matas, árvores nativas, que são dependentes da polinização. Sem falar no mel, que é um mel muito gostoso e medicinal, que as crianças, os alunos vão poder levar para casa para consumir com a sua família. E a ideia também é levar essas caixas, não só ter as caixas aqui no meliponário da escola, mas levar para casa, fazer as suas caixas em casa e criar esse amor, essa paixão pela cultura da abelha sem ferrão. As caixas vazias dos estudantes irão receber novos moradores. Os enxames, que há poucas semanas haviam se instalado em garrafas PET, instaladas pela Emater no tronco das árvores, hoje serão transportados para as novas casinhas. Está aqui em cima o ninho dela. Foi bem para cima, porque o gargalo é estreito aqui embaixo, então ela foi lá para cima fazer o ninho. Essas cenas aqui, você bota tudo para dentro, é trabalho delas, vamos privilegiá-las então. E esse mel, se não derrama, não dá meleca, vocês colocam aqui dentro. Se ele começar a vazar, não coloca. Mel vazando, chama forídeo, chama inimigo das abelhas. A caixa, tanto cor, como madeira, como modelo, não interfere muito. O importante para as abelhas, que eu conversei com os alunos, é a espessura da madeira. Quando eu falo em espessura de madeira, eu coloco que ela tem que ter no mínimo 3 centímetros de espessura. O máximo não existe, porque o tronco da árvore tem uma espessura muito grande, onde a abelha naturalmente se abriga. Então, pelo menos 3 centímetros aqui no Rio Grande do Sul, nós temos ventos frios. A partir disso, qualquer medida, 3, 4, 5 de espessura, sem problemas. Aí é questão econômica, que a madeira mais grossa é mais cara. E assim, o pomar da escola se transforma em um grande laboratório, onde crianças e adultos têm uma rara oportunidade. Provar o doce mel das abelhas nativas do Brasil. O aluno pode se aproximar, pode olhar o enxame, pode olhar a abelha, pode tocar o enxame com o dedinho, enfim, pode conhecer de perto. Provar o mel sem maiores problemas. Aos poucos, as crianças vão colocando as caixas no meliponário. Antes de fixar a residência do seu enxame, Vítor pensou no bem-estar das abelhas. O projeto meliponário, que envolve a EMATER, pais, alunos e professores da escola São Pio 10, contou com um financiamento privado. Conseguimos um recurso através do projeto do Cicred, para instalar o meliponário. Então, ele está me surpreendendo, por quê? Além de agregar esse projeto do Cicred, ele também mobilizou muitas famílias, que eu não imaginava que fosse acontecer. Os pais têm esse interesse em aprender, né? Passou dos alunos, então está atingindo o nosso objetivo. Passou dos alunos para os pais e outros familiares. Quem gosta de requeijão? Pode ser no lanche, naquela torrada, com um cafezinho, e até como ingrediente de uma receita, para deixar aquele molho bem cremoso. E quem sabe fazer um requeijão caseiro? A extensionista da EMATER nos apresenta uma receita simples, prática e deliciosa. Meu nome é Janete, eu trabalho no escritório municipal da EMATER e Gramado, e hoje nós vamos passar para vocês uma receita de requeijão caseiro. Um requeijão caseiro muito simples, prático de fazer e fica uma delícia. Vocês nunca mais vão querer comprar requeijão no mercado. Para isso, nós vamos precisar de um litro de leite integral, suco de um limão, mais ou menos duas colheres de sopa, e duas colheres de nata, pode ser usada manteiga também. Agora nós vamos colocar o leite para ferver. Depois que o nosso leite já ferveu, nós vamos tirar mais ou menos uma meia xícara. Tira meia xícara. Doite. O chá reservado. E vamos misturar o suco de limão. Misturar bem, tá? E vamos deixar talhar. Mais ou menos uns cinco minutos é suficiente. Depois de cinco minutos, o leite talhou. Esse é o ponto que nós queremos para a gente coar o requeijão. E agora nós vamos coar. Uma peneira fina. Se você quiser colocar um pano dentro da peneira, também pode. A gente vai colocar toda a massa aqui e esperar ele coar bem. Então, a nossa massa já dessorou. Nós vamos agora tirar aqui do coador, acrescentar uma pitada de sal, a nata e o leite que nós reservamos daquela quantidade que ferver. E depois nós vamos bater no liquidificador. Antes de bater no liquidificador, eu gosto de misturar um pouco mais aqui mesmo, né? Misturar os ingredientes aqui antes de colocar no liquidificador. Então, uma pitadinha de sal. Você pode usar sal temperado, se você quiser. Porque a imatera já passou a receita, né? Nata. Duas colheres de nata. É bem generosa, porque ele vai ficar bem cremoso. Você pode usar manteiga também, umas 25 gramas de manteiga. A manteiga vai fazer ele render um pouquinho menos, mas a cremosidade vai ser a mesma. Então, a gente só vai misturar um pouco mais aqui e bater no liquidificador. Esse requeijão, você pode colocar tempero verde nele. Então, ele vai ficar o requeijão temperado, né? Com tempero verde. Aqui a gente tem, né? Ó, o tempero verde. Manjericão, se você quiser, pode colocar também, né? Manjericão. Se você quiser colocar cenoura, vai ficar um requeijão de cor de cenoura lindo também. Vamos tirar mais um pouquinho da nossa água. Vamos dar uma suente. E vamos bater no liquidificador. Batidinha bem rapidinho, só para dar cremosidade. Agora, nós vamos transferir, então, depois de bater no liquidificador, ó, a consistência que ele ficou. Transferir para um potinho, um recipiente, e ele vai para a geladeira. O ideal, eu gosto de fazer ele à noite e que fique na geladeira até o outro dia, para dar a consistência mesmo. E está pronto, então, o nosso requeijão caseiro. Agora, a gente leva ele para a geladeira para dar a cremosidade que a gente quer, a consistência que a gente quer. Esse aqui nós usamos nata, né? E esse aqui nós usamos manteiga. A consistência é igual. Qual é a diferença? O de nata vai render um pouquinho mais do que quando a gente usa manteiga. Um litro de leite dá em torno de 200 gramas de requeijão pronto. Você pode rever as nossas reportagens através do endereço youtube.com.br e matéria.rs E agora vamos às cartas recebidas. André dos Santos, de Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul, nos escreveu parabenizando o programa Rio Grande Rural. E também aquelas pessoas que fazem os materiais para que este programa seja um sucesso, que são os extensionistas rurais do Rio Grande do Sul, que com certeza fazem esse trabalho exemplar que nós mostramos toda semana aqui no programa. E ele vem pedindo também algumas receitas que nós mostramos no programa. Queijo, salame, linguiça e requeijão colonial. André, muito obrigada pela sua carta, pelo carinho. E pode deixar que a gente vai mandar sim essas receitas para você. E se você também quer mandar um recado para a gente, anote aí o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre, RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.t.br. Nós encerramos essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!